Bom dia, queridos amigos e irmãos, mais uma madrugada em oração. Antes de abrirmos a Palavra de Deus, vamos fazer uma oração. Querido e eterno Pai que habita nos altos céus, muito obrigada. Porque, Senhor, Tu tem nos acordado de madrugada, buscando, Senhor, a Tua presença para melhorarmos a nossa vida espiritual. Fica conosco, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, vamos continuar o assunto de onde que fala sobre a responsabilidade maior. Está profetizado a respeito da retirada do Espírito Santo e que aqueles que tiverem grande luz e oportunidade, mas não aproveitaram, serão os primeiros a serem deixados. Eles repeliram o Espírito de Deus. Todos somos convidados a uma participação mais efetiva. A cada dia, os desafios para se permanecer em Cristo e cumprir a missão estão ficando mais difíceis. E temos que aproveitar cada dia como se fosse o último. Manter comunhão e se desenvolver na missão. Esse deve ser o nosso propósito agora. Eles são essenciais para uma vida cristã vitoriosa. Por que a comunhão deve ser a base? Porque ela é a vida da alma. É por meio dela que Deus fala ao coração e dirige. Por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala a mente e grava a verdade no nosso coração. Assim expõe o erro, expelindo-o da alma. É pelo Espírito da verdade, operando pela palavra de Deus, que Cristo submete a si, seu povo escolhido, desejado de todas as nações. Página 671. Porque a missão é urgente. A obra de ganhar almas para Cristo não tem sido feita como deveria. Os habitantes de grandes cidades ímpias vão ser muito em breve visitados. Por calamidades, tem sido cruelmente negligenciado a obra de levar a mensagem a essas cidades. Aproxima-se o tempo em que grandes cidades serão varridas e todas devem ser advertidas desse juízo por vir. Mas quem está dando a atenção que deveria para essas pessoas, para essas cidades que devemos levar essa mensagem? Atualmente, nem um milésima parte do trabalho a ser feito na cidade o está sendo. Isso seria feito se homens e mulheres cumprissem o seu inteiro dever. É Beneficência Social, páginas 135 e 136. Querido, está aí a nossa grande responsabilidade. Temos a luz que Cristo nos deu. Somos membros da igreja. Além disso, somos líderes. Somos liderança. Temos cargos na igreja. E precisamos, queridos, levar essa mensagem. Antes que seja muito tarde, não só para eles, mas para nós também. Queridos, vamos despertá-los. Está na hora. Já dormimos bastante. Chega de sermos a igreja fria e morna, a igreja de Laodicea. Vamos procurar levar essa mensagem. Onde muitas pessoas que não têm essa mensagem lá fora, já estão fazendo. E nós, o que estamos fazendo? Chega, irmão. Chega de brincarmos de sermos cristãos. Chega de brincarmos de sermos adventistas do sétimo dia. Vamos trabalhar para Jesus. Mais uma madrugada em oração. Vamos orar? Querido e eterno Pai, despede-nos agora, Senhor, com a Tua presença. E bota no nosso coração o desejo, Senhor, de levar essa mensagem urgente para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, despeçam-me agora com mais uma aranada. Irmãos, despeçam-me agora.